Nesse lote aqui, são híbridas de catileia chileriana, gente, vocês não vão acreditar na qualidade desse material, tá? Eu vou deixar já pra vocês, é um kit com três plantas, estão em floração, não dá pra escolher porque a grande maioria do lote tá com o botão fechado. Então a gente vai tentar variar baseado nas folhas das plantas, no tipo do vegetal, porque elas existem variações, e algumas que estão com flores abertas, a gente já consegue identificar pra poder mandar a sorteio, tá bom? Eu vou deixar o preço aí na tela, mas gente, presta atenção na qualidade desse material. São três plantas que vão no vaso pra vocês, tá? Isso aqui é só uma amostra do que virá, porque é a primeira vez que tá vindo planta desse lote, e pra ser sincero, eu nem sei o que é que pode florescer aqui, tá? Só tô vendo o primeiro contato com esse lote agora, e vou mostrar pra vocês a qualidade. Gente, olha isso, ó, tá vendo esse labelo? Esse labelo, ele é exclusivo da catileia chileriana, só que se não bastasse, ela deu trilabelo com esse labelo da chileriana, gente. Olha que espetáculo, linda demais, ó, uma planta de porte baixo, né? Que é uma característica, aliás, da catileia chileriana. Tem um perfume suave, esse exemplar em questão. Então, lembrando que esses exemplares que eu tô mostrando pra vocês, é só pra vocês terem uma noção do que é que vem nesse lote, que eu também tô tendo o primeiro contato, então também não sei quais são as possibilidades, tá? Aquele lote anterior, que tinha muito híbrido de intermédia, de ametistogrossa, era um lote que eu tava trabalhando com ele já há uns dois ou três anos, Então, eu já tinha fotografado muita coisa pra deixar como base pra vocês. Gente, olha essa aqui, que coisa linda, ó. Eu diria que tem alguma coisa, talvez, de forbese aí no cruzamento, ó. Linda demais. Ela também deu trilabelo, mas já diferente daquela outra, ó. Também planta de porte baixo, né, que é uma característica, aliás, da chileriana, tá? Esse preço que tá aí na tela, ele se refere ao kit com três, tá? A gente vai mandar surtido, enquanto eu tiver com flor aberta, eu vou escolhendo as com flor aberta, depois as do botão, a gente vai variando pra vocês no botão. Mas, pra ser sincero, como eu falei, não faço ideia da quantidade de florações que pode vir aqui. Olha isso, gente! Que coisa mais bonita, ó. Linda demais. Uma mais linda que a outra. Os vegetais muito bem cultivados, tá? Vai no vaso bonitinho pra vocês. A única certeza que eu tenho desse lote é que são híbridas de chileriana, tá? Agora, quais as possibilidades de floração, gente? Só o tempo nos virá. Olha isso aqui, gente. Pra quem gosta de cor verde, olha que coisa bonita. Tá abrindo ainda. Não terminou de abrir, mas a gente já consegue ver a qualidade da floração. Eu trouxe seis exemplos aqui pra vocês. Elas são vendidas em kit phone 3. Se você comprar mais do que um kit, pode acontecer de ir em alguma repetida. Porque eu não conheço esse lote, como eu falei. Estou comprando seis plantas. Pode ser que vá em alguma semelhante ou repetida. Porque não conheço mesmo. Olha essa, gente. Que coisa linda, ó. Também tá terminando de abrir agora, ó. Tá fechadinha. Mas já dá pra vocês terem uma noção. Importante ressaltar, gente, que como são chileriana, cruzamentos de chileriana, todas são de porte baixo. Acho que pelo menos nesse primeiro lote aqui, veio tudo e planta de porte baixo, tá? Não veio nenhuma de porte médio, alto. Que eu sei que tem muita gente que gosta muito, né? Compra, já vai mandando mensagem. Ah, eu quero as de planta de porte alto. Nesse lote não veio, tá? Gente, eu deixei a mais legal pro final. Olha isso aqui, gente. Gente, também, ó. Deu trilabelo com o labelo da chileriana. Fantástico, gente. Sério. Em lotes mais legais que a gente já trouxe, tá? Detalhe. Não é... Não tem plantas repetidas com aquele lote das catilheias híbridas que eu trouxe anteriormente, tá? Então, aproveita. Chegaram hoje somente 20 kits. São 10 caixas. Cada caixa dá 2 kits. Então, eu tenho 20 kits disponíveis pra vocês. Vocês podem comprar lá no site maisorkidias.com. Manda mensagem no WhatsApp que tá aí embaixo na tela. Ou, se você preferir, você pode comprar pelo link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Manda mensagem lá. Gera seu pedido. Aproveita. Dá pra pagar no boleto à vista. Cartanha até 6x sem juros. E no Pix, você ainda tem 15% de desconto, tá? Vocês viram a qualidade, né, gente? Tá sensacional. Então, já entra lá e garante a sua.